mais esse mais esse não, mais dois, mais dois o cara passou só encosta amigão, não, 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 não tranquilo, sai da moto ou não? não, não, beleza, o boné está aqui na cintura, tá bom? está tudo em paz eu também estou em paz aí sim, graças a Deus beleza é duro, né, porque a situação é meio constranjetória, né, cara o que é isso? isso aqui tem que ficar molho ah, você vai levantar a placa não, tem que ficar molho quem falou que tinha que ser móvel? não, não é móvel não, não, não é móvel é por causa de aqui, senhor não é móvel não não, não, não eu vou prender o documento dos dois qual que é a pira do retrovisor móvel cara, por que velho? eles estão falando retrovisor não tá? qual que é a pira do retrovisor móvel? é a placa? ah, a placa é móvel nossa, a placa móvel não, não é móvel não, não é móvel não, não é móvel quebrou isso nossa eita porra olha lá, tá vendo? olha lá, tá vendo, velho? aqui no Brasil os cara é bonzinho pra caralho, né, velho? por muito mais os cara aqui não atira, velho por muito mais, velho, né, cara? por muito mais, velho isso aqui deve ser na Rússia, porra que estão em grima, que estão em grima, que estão em grima nossa é, aí, aí parou, né? aí, parou também, cara que? ah, aqui vou passar, cara esse aqui, esse aqui, o negócio tá louco ali, cara ali, porra, cara ali, cara aqui não pode, cara aqui o policial é banido, velho isso é louco, velho não, volta, mostra tá louco, cara porra, tá louco, cara vou mostrar nada, velho tá louco, velho não vou mostrar nada não, velho o maluco tá sentando dentro, cara tem criança chorando aí como é que é o seu nome? Jéssica Jéssica, tem passagem pra polícia? Jéssica não foi pro DP alguma vez? ó, Jéssica é? ó, Jéssica mostra a sua habilitação, tá? meu Deus o celular descarregou nossa é digital, velho só tem digital? só o que você tem em documento aí? não, tem uma habilitação só ué nossa, velho tira o meu plástico, você me entrega só agora o documento da moto, do carro e a CMH também é digital, velho agora você pode ter os treinos, ó lá ó lá valeu ai, ó ee, 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 ee caramba, conhece o mapa, hein? conhece o mapa, que isso? que isso? porra vindo 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 TR aqui, velho moto, mano moto, tem umas paradas a mais, né? ó vindo TR vai, cachorro sai Tá bom, mano, olha Vai se criando um clima Terrível, velho, o cara voltou pro mesmo lugar Ele deu o olé e voltou pro mesmo lugar Caramba O cidadão de bem do Celta Preto tenta atrapalhar o cara Deixa eu ver Quem é o cidadão do Celta? Quem é o cidadão do Celta? Nossa, ele tentou dar bicuda, hein Tentou dar bicuda ali, ó Tentou de novo Tentou de novo Ai Porra, deixou Porra, cara Mano Por que que... O indivíduo fugiu por não ser habilitado Sim, mais um caso de falta de documentação Me parece recorrente Cara, qual que é o rolê? Qual que é o rolê de jogar o capacete, velho? Qual que é o rolê? Porque tem o rolê do capacete, tá ligado, velho? Qual que é esse rolê de na hora que deu merda o cara arremessa o capacete? É extinto? Tipo, eu vou fazer, eu vou ser pego Mas meu capacete vai continuar minha fuga É raiva? É meta, né? Deve ser extinto mesmo, velho Deve ser extinto, velho Deve ser extinto, velho Muita adrenalina, né? Cara, é que eu não sei Tipo, porra, eu sei Tipo assim, tem gente Que nasce com Porra, eu tenho Eu tenho a veia da competição Eu gosto muito da competição Aí tem gente que gosta, sei lá Gosta de adrenalina Tem gente que gosta de Sangue, salvar vidas Esses caras aqui Eles gostam da adrenalina Da fuga Eu não me vejo Tipo, porra, mano Amarradão pra dar uma fuga Em alguém, num policial, velho Vocês se vêm disso assim? Tipo, amarradão pra Porra, eu quero dar uma fuga Hum, mano Ah, não é questão da fuga moral Ou não, cara É questão, tipo, de dar uma fuga Você tem vontade de dar uma fuga, velho Tipo, a adrenalina do cara Cara É que assim Eu não tenho Mas eu não Não é um rolê que eu vou falar Pô, RNA Cada um com a sua adrenalina, né? Olha lá Grampé, grampé Grampé Levanta Não tem pinote com a rocânia, velho Aprende isso aí Não Ó Agora pede pra chamar a mãe KKKK Cara, não tem pinote com a rocânia, viu? Frases de efeito, ó Não tem pinote com a rocânia, velho Aprende isso aí Não tem pinote com a rocânia Não tem pinote com a rocânia Fiz a tatuagem pra eles? Hum Sabe o significado dessa tatuagem aí? Hum, é palhaço Nossa A da lágrima Nossa, tá lágrima Matou o policial Nossa 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 Não é? Qual que é a da lágrima? Dar a morte do amigo? Cada lágrima é igual a um homicídio Não é? Não é? Da morte dos amigos? Opa, pera aí Aí a lágrima Não, mas não é? Da morte dos amigos? Aí a lágrima Do jeito que tá aí É porque o seu amigo morreu Aí se você pintar o meio dela Aí é foda, hein? Porra, cara Aí é foda, hein, cara Porra, no meio No meio da revelação ali, cara No meio da revelação Sem maldade, hein, cara Porra, aí é foda demais, cara Do jeito que tá aí, o fome morreu Olha lá Aí se você tentar o meio dela Aí é foda, hein Eu vou morrer Eu vou morrer, cara Aí é foda, hein Desce aqui também Você, cara Não, não, a lágrima é quando um colega só mora Desce aqui você também Desce aqui, tiraram o cara do carro Falaram, desce aqui você também Olha aí, é foda, hein, cara Olha, cara Olha lá Vai lá O que que você arrumou aí, meu jovem? Olha lá Olha lá Puta que pariu, hein Puta que pariu, hein, cara Rehabilitado? 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 Caralho Nunca bati na minha vida, cara Nunca bati na minha vida Que hora pra bater, né, cara? Que hora pra bater, velho Só pintura, né? E olha o sonzinho Olha o sonzinho Acontece, velho Só se não pegou o farol, bicho Senão ia dar uma despesazinha, viu? Não, velho Mas não entregou nada, não Só deu um zinho aqui Mas entregou o meu, né? Mas isso aqui é barato Aqui, ó Agora Agora Você bebeu? Não Cara, eu vim pra comprar uma carne aqui Pra ir embora Porque eu trabalho Como rendedor, né? Pra comprar E já pro CPU, né? Mano E no meio do rolê, né, velho? O assassino é que se foda, né? Você reparou No meio do rolê Ninguém tá nem mais aí Não tem mais lágrima Não tem mais assassinato Não tem mais vingança Não tem nada O cara já Velho O cara já se paga Já até foi embora O outro foi embora, velho No meio do bagulho Do nada O rolê agora se virou Contra o trabalhador Que foi comprar carne E bater no carro do policial, ó Agora você tem que acertar, bicho Eu vou ter que ligar pro meu supervisor Pra ver qual é o meu E aí, tá vendo? Tem? Um negócio que até entrou pra trás, velho Nossa Vamos precisar de um apoio aqui Que a viatura tava parada Que a gente tava fazendo a abordagem Nossa, cara Aí o cidadão aqui dando ré Bateu na viatura, positivo Tragou muito não, mas Aparentemente o rapaz não é habilitado E fazer o etilômetro aqui também Nossa, cara Você não tem habilitação, bicho Porra, eu nunca tinha visto O cara Mano, não foi uma puta batida O cara deu uma ré Na lateral E tipo, zoou a porta, mano Que porra de carro é esse Dos policiais Sem maldade nenhuma Tipo, não faz sentido Bateu na lateral Da quina E aí a porta Tá zoada, cara? Porra, sem maldade Tá com cara de que a porta Já tava fodida, velho E aí os caras Tá metendo o louco Pra cima do cidadão, velho Porra Ou os caras Tá metendo o louco Com todo o respeito Que merda de carro é esse, cara? Com certeza Essa porta já tava cagada E aí o cara jogou O BO pra cima do cara E falou Ih, a traseira aqui Porque porra, cara Ó Vamos rever Rapidamente Tá no minuto 10 e 44 Não quero nem 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 falar nada Mas tá no 10 e 44 Sem maldade nenhuma Ó Ó Cabe, nitado? Ó Cabe Puta que Peraí Não, não A lágrima é quando um colega Se eu morro Ó Peraí Foda, hein Ó Se você pintar o meio dela Aí é foda Porra, cara Se isso daqui Zoou essa porta, cara Não Se isso daqui Zoou essa porta Se você pintar o meio dela Aí é foda, hein Não Eu sei que fez foco Mas porra É o para-choque, cara É o para-choque, cara A porta tá muito distante Sem maldade nenhuma, cara Sem maldade nenhuma O cara Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Aí, tá vendo? Tem Negócio que até entrou pra trás Sem maldade nenhuma Imagina se tu bater essa porra, cara Imagina se tu bater essa porra Fodeu, cara Fodeu, cara Só encostou, cara Mano Essa porta já devia tá cagada Com todo respeito Mas, porra Não quer É mais Sei lá, cara Sem maldade nenhuma É, bateu na viatura Positiva Tragou muito não Mas, aparentemente O rapaz não é habilitado E Tem que fazer o etnome Cara, é que nem você dá Vai trazer o bafômetro Vai trazer o bafômetro Vai fazer o bafômetro Você bebeu? Que plot twist? Então vai ter que resolver os seus problemas Mas que é, mano? Mas que é O cara só foi comprar carne, cara O cara só foi comprar carne É, claro Fazer o que lá Fazer o que lá, pô? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lá você liga pra ela Mas você tava dirigindo Embriagado, bicho Bateu na viatura ainda Sem habilitação O homem foi encaminhado Até o DPJ Pra que fosse tomada As medidas cabíveis Pelo delegado de plantão Feito o bafômetro Ficou constatado Que ele havia consumido Quantidade de álcool Acima do permitido Pela legislação criminal Sem maldade nenhuma, cara O cara da lágrima Nós nem sabe Se matou Se não matou Porra, cara Que hippie Queuyade Caralho No Brasil É, né? Eu originalizando E aí? Você está fazendo uma inspeção para encontrar mais drogas? Não, eu vou ver isso, cara. Caralho, vamos com a tua cara, tio! E aí? Uma porra! Aí, ó. Aí vão jutear do gordão mais uma vez. Até quando, hein? Até quando, cara? Só porque é gordo, cara. E aí eu vou saindo de fininho. O policial está filmando. Está todo mundo filmando. Eu não estou envolvido. Agindo naturalmente, ó. Agindo naturalmente, ó. Agindo naturalmente, tá? Cara, é foda, né, velho? É foda total este aqui, velho. Foda total, cara. Mano, eu não vou mais um não, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.